Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E é pessoal, o vídeo de hoje estamos aqui com a Zove, para a gente ir para a segunda parte das entregas da reativação das antigas minas. Hoje eu estou querendo, a gente vai fazer uma entrega, uma carga só hoje mesmo, que é os canos pequenos. Tem o depósito ali em cima, que a gente pode pegar quantos a gente quiser, beleza? Lá em cima, certo? Só que eu vou pegar daqui mesmo desse depósito, tá? Aqui tem duas cargas ali de canos pequenos, a gente vai pegar dali mesmo, tá? Vamos embora. Vamos embora para a gente pegar logo lá. A gente já tem que ter lá em cima, né? Depois vai faltar concreto e as tábuas de madeira, tá? Esse ali a princípio, em duas viagens eu conseguiria fazer essas duas. Então as tábuas de madeira ali a gente consegue levar cinco, fica faltando três. Eu peguei essas três, passaria ali nos blocos concretos, já pegaria uma, entregava, certo? E depois voltava ali, ó. Pegava, não, é três viagens que eu tenho que fazer. Duas não. Três viagens aí que eu teria que estar fazendo, né? Beleza? Então acho que é só pegar aqui. Vamos lá buscar esses canos pequenos ali. Então é três viagens que eu tenho que estar fazendo, não duas, né? Mas provavelmente isso aí eu pensaria de a gente fazer em um vídeo só, tá? A gente está fazendo somente num vídeo isso aí. Entregando tanto as tábuas quanto o bloco concreto. Viga de metal eu vou ter que fazer ali três viagens, né? Para estar entregando. Viga de metal a gente pega aqui no depósito onde eu vou pegar os canos pequenos aqui agora. E aí também são três viagens que eu vou estar fazendo até lá. Provavelmente aqui agora essas entregas todas aqui a gente vai fazer com o Azov, tá, pessoal? Ele é baixinho. Tem menos risco de capotá-la naquela área lá, certo? Claro, tem que tomar cuidado igual, né? Não dá para brincar. Mas já pedindo para vocês, né, pessoal? Deixar o like, deixar o comentário. Se inscrever no canal se não for inscrito, né, pessoal? Vamos lá, compartilha, né, pessoal? Compartilha aí o vídeo do SnowRunner, né? Vamos fazer o SnowRunner aí ser forte no canal, que nem o State of Decay. Vamos lá, a gente tem uma série forte no canal que é o State of Decay, né? Quem curte é o SnowRunner, né? Aquela moral aí para a gente também deixar o SnowRunner aí forte no canal. E o Farm aí, em seguida, vamos ter vídeo, né? Deu uma segurada só porque eu estava largando o State of Decay aí. Teve dia de largar dois episódios, né? Mas o Farm Simulator continua no canal, tá, pessoal? Não parei com o Farm Simulator, não. Não vou parar, né? Eu estou curtindo aquela série lá, eu estou gostando dela. Deus que não esteja rendendo, né? Com as visualizações ali, mas estou curtindo, né? E vamos embora, vamos ali chegar ali e pegar? Os canos pequenos. Aqui ainda sobraria um espaço para levar a carga pequena, mas não vou estar fazendo isso ali. Bom ali, né, que as cabanas ali, ó, não preciso estar levando mais cabanas para ali, né? Pelo menos mal, isso aí. Gerenciamento de carga. Aqui tem até tábua de madeira. Mas só tem duas, né? Talvez eu não precisaria subir lá em cima para pegar depois, né? Se eu conseguir pegar mais uma em algum lugar. Pois pode ser, né? A gente nem sobe lá em cima, lá para isso. Olha, canos pequenos. E canos pequenos, né? Aqui cimento, é. Deve ter alguma construção em algum lugar ali para a gente pegar. Agora é... Ah, tem que tirar da lenta aqui, senão não. Eita, foi demais. A gente que estou manobrando, ó. Errado ali, ó. Pegar no guicho aqui, que aí a gente força ali, né? Eita, com a coelha. Deixa eu dar mais aí para não... Não tomar. A entrega que a gente vai fazer hoje, somente essa aqui, né? Eu sei que várias partes aí, né? Para fazer o contrato. Mas o contrato é longo, né, pessoal? Não sei o pessoal aí que... Se alguém já acompanhou, né? Algum outro youtuber fazendo. Você olha como é que o cara fez. Se ele fez assim também, assim... Deu uma boa contada, né? Ele fez em um, dois vídeos só. Eu não, né? Estou... Fazendo praticamente tudo aqui junto com vocês. Sofrendo para... Passar do atoleiro aqui. Beleza, aqui à esquerda agora. A gente já entregou algumas cargas, né? Aqui já fez alguns contratos, tarefas, né? Só que a gente está no primeiro mapa recém. Aqui do Yucon, né? Estamos no sopé inundado. Ali falei inundado, mas achei inundado, né? Olha, inundado mesmo. Essas tradução aqui do Small Runner aqui é tudo meio... Meio errada, né? Tradução ali para o português aí do inglês. Inglês e português, né? Vamos embora. A gente tem algumas tarefinhas curtas para estar fazendo que eu não fiz ainda. Para depois, né? Agora eu quero ver se eu foco na sequência aqui nesse contrato aqui agora. Para a gente terminar ele. Essa é a... Essa é a ideia. Beleza. Chegando aqui na travessia já. Morreu, né? A única que a gente faz dentro d'água aqui agora é essa aqui, né? Bem dentro d'água mesmo. Essa aqui agora. Bora, caminhão. Parou para trocar marcha ali agora, né? Mas está indo. Vamos nessa. Vai, vai, vai. Beleza. Parar aqui assim rapidinho. E aí, pessoal? Vamos nessa? Parei ali para fazer o que eu tenho que fazer, né? Quem presta atenção na miniatura de vídeo ali, né? Já sabe para que eu parei ali agora. Por isso esses cortezinhos aí no meio do vídeo. Caleta que perdi. É, outro caminhãozinho sofreu aqui para essa subida. Tem outro lugar ali que a gente sofria também, pessoal. Que até na última viagem que eu fui para lá, né? Que eu só fiz a subida lá com vocês. Eu acho que eu meio que vi ali para onde tem que se passar, tá? Estava passando pela beirada assim. Mas não, tem que passar mais pelo meio do rio para ir pelas pedras. Chegar ali agora vocês vão ver, tá? Pela beirada lá era um sofrimento. O atoleiro e tem que puxar com o guincho e tudo mais, né? Tirada lenta aqui para que você desenvolve um pouco. Foi 90 litros de combustível. O que aquele caminhãozinho ali, ó. Ele bebe praticamente que nem o Azov até mais, né? Do que o Azov. Só que ele tem 200 litros saltante. O Azov tem 350 litros, né? 150 litros a mais, né? Beleza. Pegando a frente ali, né? Lembrando que a gente tem a suspensão ainda. A suspensão que eu não peguei a melhoria da suspensão para o Azov, né? E falta ali a suspensão ativa, eu acho que é, tá? Se eu não estiver enganado. Falta essa melhoria aqui para a gente botar no Azov aqui para ele ficar perfeito. Talvez ele não ficaria tão baixo assim, eu acho. Não sei, né? Nunca tive esta melhoria aí com ele para saber, né? Mas talvez melhore isso. Aqui é tijolo, o que que tem, ó? Cuidando aqui para ver se tem alguma madeira na passada. Se tiver alguma madeira na passada, eu só vou trazer lá de cima uma vez a madeira. Depois a gente vem ali dos blocos de concreto, né? Pega as tábuas de madeira ali pelo caminho. Aí talvez no próximo vídeo eu vou estar fazendo isso aí. A gente tem que fazer três viagens. Vou fazer a primeira e a última com vocês. Provavelmente é o que eu vou estar fazendo. Fazer a primeira e a última viagem junto com vocês. E aqui ele passa, né? Devagarinho, mas passa de boa. Beleza. Pegou o guincho lá, não? Agora pegou. É para dar uma ajudinha aqui para acelerar um pouco. É que na verdade eu teria que ter passado ali, pessoal. Passem por cima lá. Ainda não tem esse sofrimento aqui, tá? Porque eu esqueci. Só me lembrei que eu estava enfiando dentro d'água já o caminhão ali. E eu não quis voltar atrás. Mas passem por cima ali que é mais tranquilo. Mais de boa. Virei da lenta. Vamos ver se ia acelerar. Aqui, ó. Tem madeira aqui, ó, pessoal. Então na passada aqui eu posso pegar essas duas. Eu posso trazer uma de lá somente. Daquele local lá do depósito. Certo? Mas se vem em algum outro lugar também, na passada, tem que dar uma conferida. Vai aqui agora, né? Ó, pessoal. Em vez de ir para a beirada ali, ó. Esquerda vai passar aqui, tá? Por aqui. Não vai lá para a beirada não. Só por aqui. Eu já passei. Agora é só que falta pegar aqui. Porque a gente vai aqui pelas pedras, né? Aí não pega toleiro, ó. Botei na lenta. E aí sai por aqui, ó. Não sai nem pelo... O barro lento não. Continua aqui, ó. Continua aqui nas pedras. Eu passei com outro caminhãozinho aqui, né? Também, não. Foi só com o Azov, não. Passei com aquele caminhão lá também. Aquele que a gente capotou, né? Nosso último episódio. Olha aí, ó. Bem mais tranquilo, né? É só achar os lugares certos para estar passando. Se a gente achar os lugares certos para passar, tranquilidade para nós, né? A gente vai sem problema nenhum. A voz começando aí, bora. Beleza. Vamos lá. A gente está chegando ali na área das cabanas, né? Que a gente teve que trazer. As cabanas aí para os trabalhadores, né? Precisa de um lugar aí de alojamento para eles. Eu acho errado aquele local a gente tem que botar as cabanas em cima ali. Deveria ser diferente. Nada a ver aquilo ali, né? Mas eles sabem o que fazem ali, ó. Eles são um lugarzinho diferente. Não tem nem subida ali para os caras subir. Direito, se a cabana de alojamento para eles está bem errado aquilo ali. Vou botar aqui para virar da lenta para ver se ele acelera um pouco. Está muito devagar, né? E o nosso Caterpillar está praticamente quase sem combustível, né, pessoal? Vou ter que reabastecer ele e levar ali para cima ainda que a gente tem mais algumas viagens para ir por ali. Já vou botar da lenta de novo. Opa, entrou no guincho ali sem querer. E vamos lá para a nossa subida aqui agora, né? Vamos lá, monstrão. A Zove é muito boa, né, pessoal? Ele aqui na sequência agora é só mais por causa dessa nossa chegada aqui. Acho que ele é o melhor para a gente estar fazendo isso aqui. Bora, sobe-se. Continua, continua. Vamos embora. Beleza. Tem uma diminuída ali, uma reduzida, né, na... as rotações ali agora. E mesmo assim ele vai dando umas... Mas claro, o pior de tudo é essas pedras aqui, ó. Se não tivesse essas pedras seria um pouco mais fácil para a gente estar subindo. O sol só não vai para o canto. Aumentar as rotações aqui se ele, ó... Deu uma... Deu uma engrenada, vai. Vai, mas só não puxa para o canto. Para cima da árvore ali, para... Vai prender até nos galhos. Até isso os galhos ele vai atrapalhar se for para o canto. Mas beleza, conseguindo já aqui, ó. Só... Cobrar aqui à esquerda. Show de bola. Chegando, né? Próximo a gente vai começar pelas tábuas de madeira, tá, pessoal? Começar lá pelas tábuas de madeira. Vai provavelmente voltar lá em cima, lá na madeireira, né? Na serraria, quer dizer. A gente traz cinco lá de cima. Aqui é tijolo, né? Aí, ó... Caterpiller aí. Beleza. Eu não preciso abastecer agora. Eu abasteço na volta. Eu tenho que voltar com as ovos até lá. Para a gente poder estar... Estar gravando, vindo de lá para cá, né? Beleza. Aqui, ali na frente, onde a gente capotou aí o nosso último vídeo. Caminhão, vamos ver se a gente não faz essa... Essa besteira hoje. Devagar, sem pressa. Desce aí assim, ó. Desce aqui assim. Vou fazer que nem eu fiz na... Na última viagem que eu não capotei. Chega aqui. Vai pegando a frente aqui do... Do Azov. Vira para cá. Beleza. Joguei o guincho, mas não precisou. Consegui, né? Chegando aqui com os canos pequenos. Mais uma carga sendo entregue. Depois da gente reativar aqui as antigas minas, a gente vai... Partir para consertar as esteiras transportadoras ali. Para a gente ativar mesmo a mina, né? Para ativar ela, acho que a gente vai ter que consertar essas... Esteiras transportadoras ali. Tirar da lenta aqui agora que já dá para... Agora ele desenvolve um pouco aqui agora, né? Chegar ali. Beleza. Já vamos chegar. Só... Funcionar ele aqui já, manobrar, ó. E ali é o que eu tenho que ir lá para o outro lado. Aqui ali a gente... Consertou um pouco, né? Que a gente se lembra do último episódio, né? Consertou um pouco aí a mina ali já, né? Gerenciamento de carga. Vamos pequenos. Falta só as vigas de metal e tábuas de madeira. E bloco também de concreto. As vigas de metal vai ser a última carga que a gente vai estar entregando, né? Deixa eu desligar o motor aqui rapidinho e tal. Estamos com 36%. A gente não evoluiu mais porque a gente está nesse contrato aí, né? Estamos presos nele aí no momento, né? No momento a gente está preso aqui nele aí. Temos que fazer ainda, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva para não ser inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou! 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 Fooou!